Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui e hoje eu trago mais um vídeo do especial de 10 anos de Glee e o vídeo de hoje é um vídeo pra gente falar sobre 10 músicas atuais que eu gostaria muito, muito, muito de ver em Glee então já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e vamos falar de Glee E Glee finalmente foi confirmado na Netflix no dia 30 de junho todas as temporadas estarão de volta, eu estou muito animada pra poder rever reassistir vários episódios que eu amo e vocês vão poder, né, assistir todos os meus vídeos de Glee vídeos sobre episódios que a gente ama, vídeos sobre os casais que a gente ama e aí vocês já vão poder ir lá e assistir os episódios, então ó, é sucesso e hoje eu vou falar sobre 10 músicas atuais que eu gostaria de ver em Glee, né então são músicas que foram lançadas depois que Glee acabou e que obviamente a gente não teve a chance de ver uma versão feita pelos atores, né, de Glee pelos personagens de Glee, mas que eu acho que tem tudo a ver e que se Glee ainda estivesse rolando até os dias de hoje essas músicas com certeza estariam lá, estariam sendo feitas por eles então assim, estou muito animada pra dividir essa lista com vocês obviamente essas são as minhas escolhas então vocês já comentem aqui embaixo nos comentários quais são as escolhas de vocês, tá porque em Glee a gente sabe que tem espaço pra todo mundo todos os gostos musicais, todos os tipos de música, tudo que vocês imaginarem, né então vem comigo a primeira delas acho que é inclusive a mais nova da lista porque ela foi lançada praticamente ontem, assim, sabe que é You Need to Calm Down, da Taylor Swift obviamente o clipe fez as pessoas entrarem em polvorosa porque trouxe a Katy Perry e a Taylor Swift oficialmente fazendo as pazes e participando do clipe juntas, né, o que foi muito amor mas a música, ela é super gostosinha e ela tem uma vibes muito Glee eu não sei porquê, de longe não é uma das minhas músicas favoritas da Taylor eu tenho outras, inclusive, do Reputation, do 1989 que foram álbuns que saíram mais ou menos no final, né, da vida de Glee e aí quando o Glee já tinha acabado que eu gosto e gostaria sim de ver elas na série mas eu acho que You Need to Calm Down tem uma cara mais da série, né principalmente por ser mais animada, pelo clipe ter tido tanta gente icônica, né então a gente teve todos os meninos do Queer Eye a gente teve o RuPaul, a gente teve Drag Queens, a gente teve Katy Perry a gente teve o Todrick Hall que sempre faz clipes, né sempre faz, enfim, vídeos muito interessantes e ele foi o co-produtor executivo, o co-diretor desse clipe aí então assim, You Need to Calm Down tem a cara de Glee e eu acho que o ideal seria se ele fosse gravado pelas pessoas do New Directions mesmo, né qualquer que seja a formação seria ótimo se fosse a formação original, óbvio mas eu tô considerando já, mais ou menos, o final de Glee quando a gente tava com o novo New Directions, né com os personagens novos, a Marley, o Jake, o Ryder e esses novos personagens que entraram também lá na sexta temporada A próxima música, ela não é tão nova assim, né não é tão atual assim, até que é, mas não tanto assim mas é uma música que tem a cara de Glee eu vou falar, vocês vão concordar muito comigo que é New Rules da Dua Lipa New Rules estourou, estourou a Dua Lipa estourou a música, estourou tudo na época que foi lançada todo mundo só falava de New Rules todo mundo cantava New Rules em todo lugar que você ia, tava tocando New Rules então, obviamente, uma música como essa não passaria batido por Glee na minha cabeça, eu imaginei as meninas do New Directions cantando New Rules talvez uma daquelas situações onde, sei lá vão se juntar na casa de alguém, fazer um sleepover para falar de meninos, né, principalmente provavelmente depois que algum casal tivesse terminado, né talvez até, sei lá, o Jake e a Marley talvez a Kitty e o Art, né enfim, né, a gente não sabe exatamente o que poderia acontecer depois do final de Glee, mas tretas aí entre os casais gerariam, né, as meninas se juntando na casa de alguém para falar mal dos homens, obviamente e elas cantariam New Rules e fariam uma dança super legal e tal, teriam, obviamente, muitas referências ao clipe aquela cena que as meninas estão escovando o cabelo uma da outra em fileirinha, né então eu acho que, assim, seria incrível teria tudo a ver a próxima música é uma que eu tive muita dificuldade em escolher uma pessoa para ser a pessoa que cantaria essa música na série a cantora dessa música, ela é muito específica ela é muito diferente, né então, a música é Bad Guy, da Billie Eilish que também é uma música que bombou muito está bombando até hoje a Billie Eilish é maravilhosa ela é um exemplo ela é, assim, uma pessoa para você olhar e falar meu Deus, que mulher maravilhosa perfeita, sem defeitos eu acho que todas as músicas da Billie Eilish são incríveis, maravilhosas tem um estilo muito próprio dela e por isso que foi tão difícil encontrar uma situação onde ela pudesse fazer sentido dentro de Glee no final, eu acabei decidindo por colocar uma música como se o Vocal Adrenaline cantasse Vocal Adrenaline ou qualquer competidor, né que estivesse numa competição contra o New Directions mas o que eu acho que é importante aqui é que seria uma música cantada numa competição eu acho que seria legal se eles fizessem os arranjos da música de um jeito bem vocal mesmo sem tanto instrumento, né então algo mais a capela, assim porque acho que seria a única forma ou seria uma das melhores formas para eles trazerem essa música que é tão diferente o jeito dela, né eu acho que o estilo dela ela passa por tantos momentos diferentes da música que eu acho que o ideal mesmo seria eles não tentarem fazer algo próximo da Billie Eilish sim trazer para uma coisa completamente diferente mas que ainda fizesse sentido para a música, né então eu acho que em competições normalmente eles conseguiam fazer isso de uma forma mais interessante porque tinha uma motivação maior a próxima música é uma que eu fui bem óbvia na minha escolha eu não queria ter sido mas é que realmente não tinha como que é Seven Rings da Ariana Grande eu sei que vocês sabem que quando a Ariana lançou Problem junto com a Iggy a Trinidade Profana foi responsável por fazer aí essa música e ficou perfeito acho que tem tudo a ver com elas e aí óbvio que com Seven Rings não tinha uma escolha melhor do que a Trinidade Profana, né a Britney, a Santana e a Queen cantando essa música de preferência no uniforme das Cheerios, né mas também estou aberta para outras opções e outras possibilidades ali mas eu acho que seria incrível eu acho que Seven Rings é uma música que tem a ver com mulheres principalmente então obviamente teria que ser cantada só por mulheres e acho que seria um bom momento para elas se unirem mais uma vez e fazerem aquela performance icônica que só as três sabem fazer então eu não consegui escolher ninguém mais além delas três para cantar Seven Rings a próxima música é uma que eu fiquei bastante na dúvida também mas fiquei satisfeita com a minha escolha e é uma música que já passou por muitos momentos aí momentos épicos, icônicos momentos ali de se tornar um meme, inclusive que é Shallow, a música de Nasce Uma Estrela cantada pela Lady Gaga e pelo Bradley Cooper eu acho que essa música todo mundo ouviu todo mundo sabe a letra todo mundo sabe o que aconteceu obviamente vocês viram a versão brasileira, né Juntos e Shallow Now quem não viu isso é porque acho que está morando embaixo de uma pedra e aí obviamente na minha cabeça Shallow teria que ser cantado, né teria que ser um dueto inicialmente eu tinha escolhido a Marley e o Jake porque acho que eles teriam uma coisa ali a ver mas daí eu pensei que primeiro a gente está falando de Glee e óbvio que a Marley e o Jake são um casal incrível cantam muito bem, enfim, tem muita química juntos, etc mas eu acho que o Ryan Murphy colocaria Shallow para ser cantado por um casal não hétero e nesse caso eu escolhi Clayne para cantar Shallow então já imagino o Kurt fazendo a parte da Lady Gaga o Blaine fazendo a parte do Bradley Cooper ou os dois fazendo todas as partes juntos então assim, acho que teria tudo a ver acho que seria super legal o Blaine tocando violão, né igual o Bradley faz e eles cantando ali a música e tal então, ai, já quero por favor, façam acontecer façam acontecer isso, por favor a próxima música, na verdade, não é só uma música e sim um musical inteiro que, né, surgiu depois que Glee acabou infelizmente porque esse musical eu gostaria muito de ver em Glee gostaria muito de ter visto, né de ter tido a possibilidade de ver e no final das contas eu não consegui escolher uma música só então eu acabei considerando que por ser um musical eles provavelmente fariam um musical inteiro para fazer Hamilton que é um musical que bombou eu acho que dos últimos anos é o musical mais bombado, mais estourado eu infelizmente ainda não tive a possibilidade de assistir esse musical mas este momento está chegando vou assistir o musical vai ser incrível já ouvi as músicas as músicas são incríveis a história do musical é incrível tudo é incrível, maravilhoso Hamilton é icônico rapidamente se tornou um musical clássico já mesmo sendo um musical novo e eu acho que eles fariam um episódio temático especial para Hamilton Glee sempre tinha o seu episódio musical temático por mais que a gente tivesse, óbvio músicas de musicais em vários episódios aí perdidos tinha sempre um episódio que tinha mais músicas e aí eu acho que eles fariam isso, escolheriam aí o elenco do musical não sei eu acho que é muito difícil de decidir mas eu espero que numa possibilidade eles colocassem o Jonathan Groff para fazer uma participação especial já que ele participou do elenco de Hamilton na vida real, né? o Jonathan Groff foi lá, fez Hamilton quando você escuta as músicas no Spotify é a versão dele de algumas músicas que tá lá então assim, eu pude matar a minha saudade do Jonathan Groff porque ele é maravilhoso saudades de Jesse então é isso isso pra mim seria a escolha perfeita a nossa próxima música faz parte de um comeback que a gente estava esperando muito e que chegou apenas em 2019 que é o comeback dos Jonas Brothers então assim, todo mundo que era fã de Jonas Brothers lá, né, há 10 anos atrás, digamos assim ficou muito feliz com o retorno deles, né com o álbum deles que é maravilhoso que é o Happiness Begins enfim, várias coisas incríveis aconteceram eles lançaram um documentário, né chamado Chasing Happiness que inclusive vai ter vídeo aqui no canal falando sobre esse documentário então fiquem ligados aí mas os Jonas Brothers lançaram uma música que foi o primeiro single do Happiness Begins que foi Sucker que é uma música que eu falei o nome ela tá na cabeça de vocês, eu tenho certeza porque essa música gruda de um jeito que pelo amor de Deus mas é uma música incrível, maravilhosa tem vibes de Jonas Brothers é gostosinha de ouvir é dançante, é tudo então assim, na minha cabeça essa música só faria sentido se fosse feita pelos Warblers por favor, façam isso acontecer talvez até num ensaio, né dos Warblers, tá uma música ali deles fazendo eu acho que tem tudo a ver pelo fato de ser uma banda só de meninos os Warblers serem, né só meninos também tem uma coisa mais a capela também pra ser mais diferente mas eles têm esse apelo divertido esse jeito divertido de cantar as músicas eles cantam músicas mais animadas então eu acho que Sucker teria tudo a ver com os Warblers e essa pra mim foi a minha escolha depois disso a gente vai pra um outro musical que saiu nos cinemas apenas, né e talvez seja transformado em musical mais pra frente que tem músicas maravilhosas mas eu acho que tem uma música icônica que foi cantada pela Zendaya e pelo Zac Efron que é Rewrite to the Stars essa música foi lançada antes, né, do filme sair eles lançaram a música já e eu fiquei apaixonada eu acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi a música a letra dela é maravilhosa a melodia é maravilhosa o Zac Efron e a Zendaya cantando é maravilhoso a cena no filme é incrível é perfeita então assim se fosse pra escolher só uma música de O Rei do Show eu escolheria Rewrite to the Stars e aí sim eu colocaria a Marley e o Jake eu acho que é uma música que tem um pouquinho mais a ver com o estilo deles, né de voz e do jeito que eles cantam e o estilo de música que eles cantam juntos principalmente então eu acho que teria tudo a ver e eu ia amar ver essa versão também a gente tem até uma outra versão de Rewrite to the Stars que também é legal mas nada bate pra mim a versão original talvez a versão da Marley e do Jake conseguisse, né ser mais legal do que a original a nossa próxima música não é uma música tão nova mas é uma música que eu gostaria muito de ver em Glee porque é um artista que esteve em Glee as músicas dele no caso estiveram em Glee músicas mais antigas e eu acho que Glee não teve a chance de trazer músicas mais novas dele que é o Justin Bieber então a gente sabe que o Sam cantou Baby rolou aquela situação de ser um momento onde gostar das músicas do Justin Bieber não era tão legal assim e aí o Justin soltou um CD novo lançou um CD novo ele tinha músicas que bombaram muito e aí virou aquela coisa de tipo agora eu gosto do Justin Bieber porque as músicas dele são legais, etc e realmente ele se tornou um artista muito foda obviamente Sorry precisava estar em Glee e não está mas a música que eu escolhi foi What Do You Mean pra gente sair um pouco dessa escolha óbvia que seria Sorry e ainda assim estar conectado com essa nova fase do Justin eu também não quis escolher o Sam para cantar a música porque acho que a gente já passou desse momento onde o Sam era o estereótipo de Justin Bieber e acho que eu colocaria o Art To Mike pra fazer uma música com bastante coreografia bastante dança e o Art To Mike tem esse jeito mais street que acho que combina bastante com as músicas do Justin então essa foi a minha escolha e aí a última música eu acho que é um artista que nem estava vivo direito na época que Glee acabou então obviamente não teve nunca nenhuma música dele em Glee mas é um artista que deveria ter que precisava ter essa chance de ter as músicas em Glee que é o Shawn Mendes inclusive eu amo foi um pouco difícil escolher músicas do Shawn Mendes e tal mas eu acabei ficando com If I Can't Have You que é a música mais nova dele o single mais recente dele inclusive ele anunciou um single dele com a Camilla Cabello que vai sair logo mais logo menos e também estou bem ansiosa seria uma boa escolha também esse single que eu nem conheço já considero muito mas If I Can't Have You acho que tem vibes de Glee também vibes de músicas que seriam cantadas em Glee eu escolhi o Sam para cantar essa música como eu acabei não dando a oportunidade dele de cantar Justin Bieber acho que a gente poderia passar para uma nova fase do Sam onde ele teria uma vibe mais Shawn Mendes tocando violãozinho uma música um pouquinho mais vibes acústica então eu ia gostar bastante de ver isso então gente essa foi a minha lista de músicas atuais que eu gostaria de ver em Glee não se esqueçam de deixar aqui nos comentários quais músicas vocês gostariam de ver em Glee se fosse possível ainda e claro deixar o seu joinha aqui nesse vídeo se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo beijo e aí